Gilda descobre quem são os pais de Marcelino. Então o Marcelino é filho do Orlando com a Maria Elisa, claro! As coisas se encaixam perfeitamente. E ela ainda pode conseguir a guarda do menino com uma nova decisão da justiça. O tribunal vai decidir em função dos autos, então tudo pode acontecer. Hoje, coisa boa isso não deve ser. Abre logo isso, Severo, pelo amor de Deus. Amor Perfeito Amor Perfeito